A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o reconhecimento da suprécio em execução que ficou suspensa por longo período por não terem sido encontrados os bens do devedor. A suprécio é a perda da possibilidade de exercer um direito em razão de ele não ter sido exercido por longo período, pois isso gera na parte contrária a expectativa legítima de que ele não será mais exigido. No caso analisado, um banco ajuizou a ação monitória baseada em contrato de crédito rotativo contra uma empresa e os sócios. O juízo condenou os devedores ao pagamento do valor pleiteado pela instituição financeira. Na fase de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, mas com base no Instituto da Suprécio, decidiu que não seriam computados juros nem correção monetária sobre a dívida durante o período em que o processo esteve sobrestado, por não terem sido encontrados bens em nome dos executados. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do banco e determinou a incidência de juros e correção monetária na forma fixada na sentença durante todo o período de existência da dívida, até a data do efetivo pagamento. O relator-ministro Antônio Carlos Ferreira observou que não é possível aplicar o Instituto da Suprécio, pois a inexistência de bens no processo de execução não pode ter levado o réu à expectativa legítima de que não seria mais executado nem ser considerada omissão relevante para a extinção do direito.